Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E igualizado hoje como todo mundo já deve saber né, lançou a atualização aí da versão 9.4 do Fortnite Battle Royale E como sempre, toda atualização muito grande, chegam muitas novidades no jogo e hoje né, claro, muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos do jogo E nesse vídeo, vou falar de novos desafios e itens né, encontrados aí na atualização de hoje, ok? E para começar, quero falar das skins vazadas, duas skins épicas foram encontradas Uma das skins se chama Copper Wesp, que é essa skin masculina aí, é uma skin épica né, que é claro, vai custar 1500 bucks na loja Outra skin épica encontrada é uma skin feminina, que se chama Astro Assassin, que no caso manos, é a skin da Gemini, só que numa versão diferente Vocês lembram quando eu falei aqui no canal que a skin da Gemini, aquela ursinha né, robótica, tinha sido removida dentro dos arquivos? Pois bem, ela foi removida porque ela voltou agora numa versão diferente, que não é mais de coelho, e sim uma mulher né, com capacete mais futurista e tudo mais Me lembrou bastante Daft Punk nessa skin, mas tudo bem, é uma skin meio bacana, que vai custar 1500 bucks na loja também E como dá pra ver, ela tem dois estilos, um estilo da cor vermelha, bem show E agora falando das skins da raridade rara né, que vão custar 1200 bucks aí na loja Uma das skins se chama Bash, acho que é assim que se fala, que é essa skin feminina aí, é uma skin bem bacana e bem diferenciada Outra skin feminina rara, se chama Mika, que é essa mulherzinha com cabelo rosa todo estilosa, bem show também E a outra skin feminina, se chama Tsuki, que é outra skin né, digamos que com esse tema japonês e tudo mais Bem da hora também, pra quem curte esse estilo de skin aí E a última skin vazada hoje, é da categoria em comum, ou seja, vai custar apenas 800 bucks na loja É uma skin masculina, que se chama Anarchy Agent Ele tem um estilo bem diferenciado, com uma barba, um cabelo de único né, um óculos Uma skin maneira né, pra quem gosta de skins baratas no jogo E agora falando das mochilas, três no total foram encontradas Uma delas é da categoria épica e se chama Stupid Stalker Pelo que parece, é um tigre segurando um pergaminho na boca né, bem da hora até E as outras duas mochilas são da categoria rara Uma delas se chama Moshe, que é uma mochila rosa né E a outra se chama Tana, acho que é Tana, não sei como é que se fala Que é um tipo de katana, uma mochila bem da hora né, pra quem gosta de mochilas de espada e tudo mais E hoje, apenas duas picaretas foram encontradas dentro dos arquivos Uma delas é da categoria épica e se chama Power Punch Que tem um punho né, na ponta E a outra picareta é da categoria em comum, que se chama Birthday Slice Que tem um pedaço de bolo na ponta de um garfo Só que essa picareta, será de graça né, fazendo parte de um desafio Aí do evento de aniversário, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, ok? E hoje mano, apenas uma asa delta foi vazada e se chama Chaos Que é uma asa delta em comum, que fará parte do conjunto da skin do Ark Argent Que eu falei antes, ok? E agora falando dos envelopamentos Hoje cinco envelopamentos foram vazados Três deles são da categoria rara Um se chama Mecha Team, o outro Red Line e o outro Scored Esses três parecem ser muito da horas Esse envelopamento Scored, meu amigo, parece ser muito insano de verdade E os outros dois envelopamentos são da categoria em comum Um se chama Stinger e o outro se chama Frosted E esse Frosted também fará parte aí de um desafio do evento de aniversário do jogo E pra quem gosta também de novas músicas, uma bela notícia Hoje foi encontrado duas músicas raras dentro dos arquivos Uma delas se chama Best Buds, que é essa música aí E aí E aí E a outra música rara encontrada se chama Birthday Beats, que é essa música aí. E a outra música. E por fim, falando das danças e gestos vazados, tá? Hoje três danças no total foram encontradas. Duas delas são da categoria rara, uma se chama Business Hips, a outra Reckless e a última dança já encontrada é da categoria em comum e se chama Ravel. E as danças foram vazadas pelo Lickr Hypex, vou deixar os créditos na descrição do vídeo e todas elas estão nesse vídeo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então esses foram todos os itens encontrados dentro dos arquivos na atualização de hoje e, é claro, eles serão somente lançados oficialmente ao longo das próximas semanas, então se você gostou de alguns itens, já prepare seus Rebux aí. E além disso, hoje eles também adicionaram no jogo muitos novos estilos para skins já existentes. Olhem só que interessante, a skin da Shadow Ops hoje recebeu um novo estilo da cor branca, ficou muito da hora. É uma skin muito top e muito antiga no jogo também, que hoje finalmente recebeu uma nova variante. E além disso, ela também recebeu uma nova mochila do conjunto, exatamente. Então se você tem a skin da Shadow Ops, você vai receber de graça na sua conta a mochila chamada Prospect, que claro, também tem uma nova variante da cor branca para combinar com o estilo lançado hoje da skin da Shadow Ops. E as skins do Brawler e da Flapjack também receberam novos estilos hoje da cor preto e branco, que ficaram muito da horas. E claro né, as suas mochilas também receberam essas novas variantes aí. E quando eu falo aqui de novos estilos, é claro que a skin do Peixoto sempre está no meio, exatamente. Hoje não foi diferente, a skin do Peixoto recebeu um novo estilo novamente no jogo, no caso, um estilo da Copa do Mundo, que também ficou muito da hora. Só que tem muitos leikers comentando que esse estilo é somente por tempo limitado, tá? Que ele ficará apenas disponível no jogo durante esse período da Copa do Mundo, então não se sabe se ele ficará permanente no jogo de qualquer forma o Peixoto recebeu um novo estilo hoje né, pra você estar usando, caso você gostou aí. E hoje de manhã, como de costume em toda atualização, eu publiquei um vídeo lendo as notas do Pet, tá ligado? E tipo assim, nas notas do Pet falava que o pessoal que possui Salve o Mundo iria receber de graça no Battle Royale uma picareta e uma asa delta. Só que no momento que eu gravei aquele vídeo, é claro, os itens ainda não tinham sido vazados. E olhem só, a asa delta se chama Rosie Rider e a picareta Mean Streak, são dois itens incomuns, só que eu particularmente achei muito daoras. Então se você tem um Salve o Mundo, você quando entrar no Battle Royale vai receber de graça na sua conta esses dois itens exclusivos aí né, então fique feliz com essa notícia. E bom manos, agora eu quero falar dos desafios encontrados dentro dos arquivos do jogo. Como eu falei antes, em breve terão desafios de aniversário do jogo. No ano passado, também tiveram desafios de aniversário, só que nesse ano é claro, serão novos desafios com novas recompensas pra você pegar de graça na conta. E no total, terão apenas quatro desafios, só que você vai conseguir até cinco recompensas de graça. E olhem só, uma delas é um envelopamento muito daora que eu mostrei antes, uma música também né que eu mostrei antes muito top também, um spray, um emoticon. E quando você completar os quatro desafios, você vai ganhar de graça uma picareta do bolo que eu mostrei antes muito daora também. Só que não é só isso, em breve também teremos desafios da prorrogação. Eu falei sobre esse assunto recentemente aqui no canal, e eu comentei que eu acreditava mesmo que os desafios da prorrogação serão lançados nessa temporada por conta da temporada nova terminar somente no início do mês de agosto. E pelo jeito, isso vai acontecer. E os desafios serão muito simples, tem muitos deles, muitos né, darão somente experiência, mas alguns darão tela de carregamento, três no total, e outros darão estilos grátis aí de skins do passe de batalha. Olhem só, vai ter um novo estilo para skin do Bunker do Jonesy, da categoria 23 do passe, outro estilo para skin do Stratos, da categoria 71, e um novo estilo para skin da Demi, da categoria 87. Então se você gosta dessas skins, já se prepare porque novos estilos estão chegando em breve pra você pegar de graça na sua conta. Então unindo os desafios de aniversário da prorrogação que serão lançados super em breve, teremos 11 itens de graça pra pegar na conta. Uma picareta, um envelopamento, uma música, um spray, um emoticon, três telas de carregamento e três novos estilos de skins do passe de batalha, tá? Então se você gosta de itens grátis, já se prepare porque com certeza muitas novidades vão chegar já nas próximas semanas, e é claro, quando os desafios forem lançados oficialmente, eu vou trazer aqui no canal para vocês, por enquanto apenas foram encontrados dentro dos arquivos do jogo, tá? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários qual item vazado na atualização de hoje que você mais gostou, que você acha que vale a pena poupar os e-bucks pra comprar ele quando for lançado na loja, e também comente um item que você não gostou, que você não vai comprar de jeito nenhum. E é claro, quando os novos itens forem lançados, se você quiser me apoiar, eu vou ficar muito feliz de verdade, né? Se você quiser colocar meu nick, BKS Vagabes, lá no Apoia o Criador da Loja. Além de você estar dando uma força tremenda aqui para o canal, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil e-bucks, tá? Detalhes aqui na descrição do vídeo. Então se você não está apoiando ninguém, apoia qualquer criador de conteúdo, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos que adoram saber dar novos skins, novos itens, e também de itens grátis, tenho certeza que eles vão gostar dos itens vazados aí na atualização de hoje, do patch 9.4, né? Chegaram muitas novidades aí no nosso arquivo do jogo. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau! Vamos lá.